Chris Evans, Homem Mais Sushi Mundo Encantado com Portuguesa Chris Evans foi considerado o Homem Mais Sushi do Mundo pela revista Piopple. O ator de 41 anos admite que ainda se está a adaptar à distinção e brinca com a situação. A minha mãe vai ficar muito feliz. Ela está orgulhosa de tudo o que faço, mas isto é algo de que ela se pode realmente gabar. Disse à publicação. E acrescentou, é algo que, quando eu ficar velho e flácido, posso olhar para trás e dizer, é, eu lembro-me disto. O artista junta-se assim a Paul Lerave, que recebeu o título no ano passado, a Michael B. Jordan, vencedor de 2020, John Legend, o mais sushi de 2019, entre outros. Conhecido pelos papéis de Capitão América e Homem-Formiga, personagens do Universo Marvel. O Chris Evans revelou ainda a revista que está agora empenhado em equilibrar a sua vida pessoal com a carreira. Que conta já com 22 anos. Casa e ter filhos são coisas que quero realmente. No entanto, explica que quer manter essa parte da sua vida em privado. Algumas coisas quero dividi-las apenas com familiares e amigos. Mantendo a sua postura discreta no que toca à vida amorosa, Chris Evans nunca comentou os rumores de que estaria a viver uma paixão com a atriz portuguesa Alba Batista. Que tem feito sucesso nos Estados Unidos. A ligação entre os dois começou a ser noticiada pela imprensa internacional em 2021. Em maio deste ano, o ator terá estado em Portugal a conhecer a família da jovem de 25 anos. Avançou na altura o comentador de CMTV Adriano Silva Martins. Entretanto, há pouco mais de uma semana, os rumores adensaram-se. De acordo com a revista Cosmopolita. No dia de Louien, o ator partilhou uma imagem de umas abóboras decorativas de uma festa. A mesma imagem foi usada pela mãe da artista, Elsa Batista, nas redes sociais. Os seguidores mais atentos associaram as duas publicações e especulam sobre o facto de Chris Evans. Alba Batista e a mãe terem passado a Louien juntos.